Em março de 2006, a Sony encerrou oficialmente a fabricação do primeiro playstation depois de 11 anos. O primeiro playstation fez tanto sucesso, que continuou sendo comercializado junto com o play 2 e o play 3. Ele foi o primeiro console da história a ultrapassar a marca de 100 milhões de unidades vendidas. E esse feito foi conquistado pela primeira vez, logo por uma estreante no mercado de consoles, a Sony. E como o playstation conseguiu conquistar o mundo, é o assunto do vídeo de hoje, a história do playstation, e vai ser agora, só vem. E aí topzeros, tudo bem com vocês, eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você caiu de um compact disc por aqui, você caiu no iPad start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora. Gran Turismo, Resident Evil, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Crash Bandicoot, Tomb Raider, Raider Racer, Tekken, Driver e Dino Crisis, Silent Hill, Twisted Metal, Grand Theft Auto, Syphon Filter, Tenchu e Medal of Honor. Esses são apenas alguns dos mais de 4 mil games de toda a biblioteca do playstation. O console da Sony chegou em dezembro de 94 no Japão, e no ano seguinte nos Estados Unidos e Europa. Rapidamente ele saiu de um patinho feio que ninguém dava nada, e quase todo mundo duvidava para se tornar um dos consoles mais bem sucedidos da história dos videogames. Esse vídeo foi publicado em outubro de 2021, e até hoje 100 milhões de consoles vendidos é um número absurdamente alto, eu diria no grau máximo de dificuldade para qualquer fabricante de consoles. Será que você conhece alguém que nunca ouviu falar do playstation? Eu acho difícil, é praticamente impossível. A marca playstation ficou tão conhecida no mundo civilizado, que até quem não se interessa por videogame sabe que o nome playstation é sinônimo de videogame. Igualar o significado de uma marca ao próprio produto, é um privilégio para poucos. É como ganhar na mega cena do marketing. Outras empresas como Atari, Sega e Nintendo também conquistaram esse privilégio, mas essas foram empresas que ajudaram a forjar o mercado de videogames, na montanha da perdição em Mordor. Durante os anos 80, até o começo dos anos 90, o mercado de videogames foi praticamente todo dominado por Sega e Nintendo, e de vez em quando aparecia algum coadjuvante tentando fazer parte da brincadeira. A NEC com o PC Engine, a Atari com o Jaguar, a 3DO Company com o 3DO e várias outras empresas bem que tentaram, mas mesmo com algum sucesso inicial, no longo prazo não conseguiram se estabelecer. Por um longo período, parecia que ninguém ia conseguir abalar o equilíbrio da panela azul e vermelha. Se havia uma receita secreta para sobreviver no mercado selvagem dos videogames, Sega e Nintendo guardavam esse segredo às sete chaves, escondidas nos lugares mais íntimos e não contavam para ninguém. Mas aí a gente olha para o mercado de videogame em 2021, e dá de cara com a quinta geração do Playstation, a quarta geração do Xbox, a Sega parou de fabricar consoles há quase 20 anos, e a Nintendo segue faturando bastante, mas vivendo dentro do seu próprio universo. A partir da quinta geração, o mundo dos videogames virou de pão da cabeça. O que foi que aconteceu? A resposta é o que aconteceu foi a Sony com o Playstation, que saiu do zero, direto para a liderança da preola toda. Uma empresa estreante superou rivais com muito mais tradição, experiência e conhecimento de mercado. E isso, meus amigos, foi um feito histórico, daqueles que a gente não vê todo dia e provavelmente a gente nunca mais vai acontecer novamente. Para entender como essa tomada de liderança pela Sony foi possível, e porque ela quis se envolver com videogames, a gente tem que olhar para o passado dela. Pode não parecer, mas a Sony é uma empresa que está chegando perto dos 100 anos de idade. Ela foi fundada logo após a segunda guerra mundial por duas pessoas, Masaru Ibuka e Akiyo Morita. Nessa época o nome dela era outro, ela se chamava Tokyo Sujin Kogyo, e a empresa trampava com telecomunicação. Na década de 50, trampar com telecomunicação, significava produzir componentes para rádios. A empresa só resolveu mudar de nome quando quis expandir suas atividades para fora do Japão. E se deu conta que Tokyo Sujin Kogyo não era um nome amigável para os americanos. O nome Sony vem de uma gíria americana, que significava mais ou menos algo com pessoas jovens e espertas. E era assim que o Masaru e o Akiyo se enxergavam no mundo dos negócios. Em 1960 foi fundada a Sony Corporation of America, e isso mudou tudo. A forma fluida que os americanos tinham de fazer negócios, deixou os japoneses da Sony chocados. Naquela época no Japão, quando uma pessoa escolhia uma carreira profissional era para a vida toda. Mas nos Estados Unidos as pessoas podiam mudar de emprego e até de profissão a qualquer momento. Essa fluidez profissional foi totalmente incorporada a Sony japonesa, que começou a contratar pessoas de diversas áreas diferentes, abrindo a mente para outras possibilidades na expansão de negócios. Durante os próximos anos, a Sony passou a produzir e exportar uma grande variedade de produtos eletrônicos e estava cada vez mais investida em tecnologia. Norio Oga assumiu a presidência da empresa, no comecinho dos anos 70, e ele estava particularmente interessado em uma nova tecnologia de discos compactos. A Sony em conjunto com a Philips padronizaram o que a gente conhece hoje como formato de CD, que chegou no mercado entre 82 e 83 junto com os primeiros aparelhos tocadores de CD. No comecinho os CDs serviam só para reproduzir áudio em alta qualidade, mas eventualmente a tecnologia evoluiu para também ler informações, e acabou se transformando em uma mídia de armazenamento de dados de alta capacidade com preço baixo. Estamos falando em CD no começo dos anos 80. A Sony sabia que tinha algo promissor em mãos, mas ainda não tinha a dimensão do tamanho do alcance daquela tecnologia, que mais tarde seria adotada pelo mundo todo. Ainda durante os anos 80, a Sony deu um dos seus primeiros passos dentro do mundo dos videogames. Ela foi uma das apoiadoras mais fortes de um novo padrão de computadores muito populares no japão, o MSX. Ela fabricou dezenas de modelos de MSX diferentes, muitos acessórios, além de desenvolver e publicar muitos jogos para a plataforma. Sempre que me perguntam, ed qual é o seu videogame do coração, eu sempre respondo o que é o MSX. Para quem não conhece, o MSX chegou aqui no Brasil nos anos 80 pela Gradiente e pela Sharp. Embora tecnicamente seja um computador, na prática, para mim e acredito para a vasta maioria das pessoas que conheceu o MSX naquela época, sempre foi um videogame. Tinha entrada para cartucho e centenas de jogos, como não chamar de videogame? Durante os anos 80 no Japão, o MSX concorria com o Famicom da Nintendo. A gente sabe que o Famicom se tornou um fenômeno quando chegou na América, e fez renascer o mercado dos videogames domésticos. O MSX, no entanto, não conseguiu acompanhar esse crescimento, e quando ele perdeu força, por um tempinho a Sony ficou de fora completamente do mercado dos videogames. Só que essa pausa no mundo videogameístico não durou muito tempo, a Sony já não era apenas uma empresa de produtos eletrônicos. Durante os anos 80, ela expandiu seus negócios para o ramo do entretenimento, investindo em música e filmes para cinema. Videogames sendo uma forma de entretenimento, com alta demanda e super lucrativo, uma hora ou outra a Sony ia entrar nesse mercado. Ninguém sabia quando, ou como, mas era apenas uma questão de tempo. Chegou a hora de falar do Ken Kutaragi, esse mesmo, o pai do Playstation, que acabou se tornando presidente da divisão de videogames da Sony, a Sony Computer Entertainment. No meio dos anos 80, antes de se sentar na cadeira de chefe, o Ken Kutaragi era apenas mais um engenheiro dentro da Sony. Quando ele chegava em casa depois do trampo, sentava no sofá e ficava assistindo a sua filhota jogar Famicom. E quanto mais ele observava, mais ele contemplava o potencial que videogames tinham como produto para as massas. Ele enxergava um negócio ali, e naquele momento, talvez ele fosse a única pessoa dentro da Sony que via as coisas dessa maneira. Todos os demais enxergavam videogames como brinquedos para crianças. Quando começaram a surgir os primeiros rumores que a Nintendo estava se preparando para criar o sucessor do Famicom, em Kutaragi se animou e secretamente, sem o conhecimento dos seus superiores, começou a trabalhar em um projeto nas suas horas vagas. Um novo chip de áudio com uma tecnologia bastante diferente. A gente sabe que esse projeto se transformou no SPC 700, que é o chip de som que está dentro de cada Super Famicom e Super Nintendo pelo mundo. Só que essa aventura clandestina podia ter terminado de uma forma bem diferente. Quando seus superiores dentro da Sony tomaram conhecimento do que ele fazia, o Ken Kutaragi ficou a um passo de levar um pé na buzanfa e perdeu seu emprego. Primeiro porque trabalhar para outra empresa na calada da noite, dentro da cultura corporativa japonesa era visto como motivo de vergonha, um tipo de traição. E segundo porque ninguém na Sony queria se envolver no mercado de brinquedos. Se nessa hora o Ken tivesse sido demitido, hoje não teríamos o Playstation. Mas ele conseguiu convencer pelo menos uma pessoa, de que o futuro da Sony poderia estar nos videogames. Quis o destino que essa pessoa fosse o Norio Oga, o manda chuva máximo da Sony, que bancou a permanência do Ken, mesmo quando todo mundo queria a cabeça dele. Esse foi o primeiro passo da Sony na parceria com a Nintendo, que poderia ter rendido muitos frutos, mas a gente sabe que não foi bem assim. Porque essa parceria se transformou em um pesadelo, tudo por causa de um acordo mal cheiroso para criar um leitor de CD-ROM para o Super Nintendo. Embora aparentemente estivesse tudo acertado entre as duas empresas, de última hora a Nintendo mudou de ideia. Na calada da noite, o presidente da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, negociou um acordo mais vantajoso com a Philips, rival da Sony e a outra dona do formato de CD. A Nintendo então escolheu a pior forma possível para informar a Sony sobre a mudança de planos. Em 1991, durante a Consumer Electronics Show, a Sony anunciou para o mundo que iria produzir o acessório leitor de CD para o Super Nintendo. Aplausos, festa, aquela alegria. No dia seguinte, foi a vez da Nintendo subir no palco e anunciar que o tal acessório seria produzido pela Philips. O mundo dos negócios tem dessas coisas, para quem assistiu tudo isso do lado de fora, pode ter parecido apenas mais uma quebra de contrato como tantas outras. Mas da forma que os japoneses encaram os negócios, a Nintendo havia humilhado a Sony de uma forma bastante pública. Claro que isso pegou mal para caramba, e a cabeça do Ken Kutaraga estava a premium novamente, porque ele era visto como responsável por esse vexame. A essa altura, a Sony tinha somente duas opções para colocar o seu pezinho dentro do mundo dos videogames, procurar um parceiro novo para o negócio, ou tentar fazer tudo sozinha. A Sony então procurou a SEGA, para quem sabe criarem um videogame juntas, e essa história tem versões diferentes. Dizem que a SEGA nem considerou a ideia, achando a coisa mais estúpida no mundo, alegando que a Sony não sabia fazer nem hardware e nem jogos. Mas também dizem que foi Ken Kutaragi que nunca se sentiu à vontade em conversar com a SEGA, e quis cair fora da negociação por conta própria. Fato é que a Sony havia sido humilhada pela Nintendo, e uma parceria com a SEGA não ia rolar. Só restava para a Sony entrar no mercado sozinha, ou desistir de tudo. Norio Oga bancou o Ken Kutaragi mais uma vez, e a Sony resolveu entrar no mercado na base do tudo ou nada. E essa é uma boa hora para te lembrar que se você está curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixa para depois senão você acaba esquecendo, faz isso agora porque é assim que você fortalece o canal. Está bastante evidente que nessa parte da história, SEGA e Nintendo estavam caminhando e fazendo cocô ao mesmo tempo para a Sony. Tratavam a Sony como se ela fosse uma Zé mané qualquer, que não tinha ideia de onde estava se metendo. Quando as empresas dominam o mercado, estão por cima da carne seca. Elas vivem dentro da sua própria bolha, e não enxergam mais nada ao seu redor. SEGA e Nintendo ignoraram completamente o fato da Sony ser uma empresa multimilionária, multinacional, dona de um império de entretenimento, de música e filmes, e com mais de 40 anos de experiência em criar tecnologia de ponta, além de estar cheia de gente inteligente trampando para ela. Ken Kutaragi sozinho desenvolveu um chip de áudio para o Super Nintendo durante as horas vagas. E ainda tinha o fato da Sony ser uma das donas de uma tecnologia de massa, um formato de mídia que já estava sendo adotado pelo mundo todo, os CDs. Será que a Sony realmente não tinha ideia do que estava fazendo, ou será que dava para ver de longe que a Sony tinha tudo para causar um baita de um estrago, e foi exatamente isso que aconteceu. Ken Kutaragi de bobo não tinha nada. Ele bem que poderia ter subido na montanha mais alta e declarado seu desejo de vingança contra os rivais. Se tivesse feito isso, a história do Playstation poderia render um filme de vingança bilonga das galáxias, mas ele não fez isso. O que ele fez foi se antecipar a possibilidade da Sony ter que entrar no mercado sozinho, e por iniciativa sua começou a trabalhar secretamente em outro projeto. O protótipo de um console, que usava um leitor de CD-ROM para carregar os dados, e tinha no seu coração um processador de 32 bits usando uma tecnologia chamada RISC. RISC significa Reduced Instruction Set Computer, traduzindo significa algo como um processador de instruções simples focado em eficiência. Mesmo com o protótipo nas mãos, os cabeças duras dentro da Sony continuavam resistindo a ideia de entrar no mundo dos videogames. Para separar as coisas, Norio Oga transferiu Ken Kutaragi para a divisão de música da Sony, e lá o Ken podia trampar em paz sem os anciões da Sony torrando a sua paciência. Em outubro de 1993, a Sony anunciou publicamente que estava entrando oficialmente no mercado de videogames com o Playstation, que nessa época ainda se chamava Playstation X. O projeto estava sendo tocado por uma nova divisão, criada praticamente só para ele, a Sony Computer Entertainment. A essa altura ainda havia uma dúvida no ar, se um novo console da Sony seria focado nos jogos em 2D baseados em sprites, ou nos jogos em 3D baseados em polígonos. 1993 também foi o ano do Virtua Fighter, um jogo de luta com gráficos poligonais da rival SEGA, que fez um tremendo sucesso no Japão. Vendo o sucesso que aquele jogo poligonal fazia, esse foi um empurrão que faltava para tornar o Playstation um videogame dedicado aos gráficos poligonais, e quem diria que esse empurrão viria através de um jogo da rival SEGA, e falando em jogos, esse era o próximo problema que a Sony tinha para resolver. Diferente da SEGA e da Nintendo, a Sony não tinha relacionamentos prévios com desenvolvedoras de games e nenhum catálogo de jogos e franquias, ela estava começando literalmente do zero. Para garantir que jogos estivessem sendo desenvolvidos para o Playstation dentro de casa, a Sony comprou o estúdio britânico Sinossis, que passou a se chamar Computer Entertainment Liverpool. Ao mesmo tempo que as compras, Ken Kutaragi e sua equipe saíram batendo nas portas de todos os estúdios de desenvolvimento de games que encontravam pelo caminho, oferecendo o Playstation como uma nova plataforma para os jogos. A Sony sabia muito bem o que estava fazendo, ela sabia das dificuldades que os desenvolvedores enfrentavam, e disse tudo o que eles queriam ouvir. Ela oferecia preços mais camaradas, e liberdade para os estúdios desenvolverem o que quisessem, exatamente o oposto das políticas que a SEGA e a Nintendo praticavam. E deu muito certo, a Sony conseguiu o suporte de mais de 250 desenvolvedoras para o Playstation mesmo antes do lançamento. Praticamente todas as empresas grandes e conhecidas do mercado como Capcom, Konami, Taito e tantas outras deram total apoio ao novo videogame da Sony. A filosofia de trabalho da Sony era diferente, ela tratava os desenvolvedores como parceiros de negócios, facilitando a vida e dando todo o suporte necessário. O Playstation não foi concebido para ser o videogame mais bonito ou poderoso, mas foi concebido para ser o mais eficiente possível, mantendo os custos baixos, e mais importante, acessível e simples de programar. A Sony facilitava ao máximo a vida dos programadores, oferecendo ferramentas, documentação e kits de desenvolvimento baratos baseados nos PCs comuns. Tudo isso tornou o estreante Playstation uma plataforma extremamente atraente, e quando a ficha da concorrência finalmente começou a cair, já era tarde demais. A gente tem que lembrar que Playstation não foi o primeiro videogame da quinta geração. 3DO e Jaguar chegaram em 93, praticamente um ano antes, e não souberam aproveitar o tempo que tiveram de vantagem. Quando o Playstation chegou no Japão, em 94 ele estava cercado de muita expectativa, e chegou praticamente junto com o Saturn da Sega. Durante os primeiros meses de vida, a Sega a levou a melhor. O Saturn foi impulsionado por um port praticamente perfeito de Virtual Fighter, e conseguiu vender 500 mil unidades do console, quase o dobro de Playstation vendidos no mesmo período. E onde estava a Nintendo nessa história? Ela ainda estava curtindo o sucesso do Super Nintendo, e ela só foi se preocupar em chegar na quinta geração, dois anos depois, em 96, com o Nintendo 64. Naquele momento a Sega era a principal rival da Sony, e no território japonês ela estava vencendo a disputa. Só que o que importava de verdade era se dar bem nos Estados Unidos, e lá a história seria muito diferente. A escala do negócio de videogames na América era outra. Era ali que uma empresa se fazia ou se quebrava toda. O lançamento americano do Playstation estava programado para o finalzinho do ano seguinte. No dia 11 de maio de 1995, Tom Kalinske da Sega subiu no palco da E3, e anunciou para o mundo que o Saturn custaria 400 dólares nos Estados Unidos. E para a surpresa geral, ele também disse que o Saturn já estava disponível para compra em lojas selecionadas. No mesmo evento, a Sony subiu no palco e disse que o Playstation custaria apenas 300 dólares. Essa diferença de 100 dólares muitos dizem que matou o Saturn ali mesmo naquele momento. E eu acho que pesou muito, mas não foi só isso. Chegar antes da Sony no mercado americano não era uma estratégia ruim, essa antecipação deu uns bons meses de vantagem para a Sega. E esse plano poderia ter dado muito certo, se a Sega tivesse um estoque suficiente e uma ampla variedade de games. Como ela não tinha nenhuma coisa e nem outra, os meses de vantagem serviram para nada. Apenas dois dias após o lançamento americano, o Playstation já tinha conseguido superar e muito as vendas do Saturn. Porque além do preço mais baixo, ela tinha mais estoque, fez um investimento massivo em campanha publicitária, além de ter uma variedade de jogos muito maior, com Red Racer, Wipeout e Battle Arena Toshiden. Títulos que caíram como uma luva no gosto do público americano. E a partir daí o Playstation começou a sobrar. Voava das prateleiras, e a Sega de concorrente se tornou apenas um pontinho distante no seu retrovisor. 1995 e 1996 serviram para consolidar a Sony como a nova líder do mercado de videogames. Resident Evil, Crash Bandicoot, Tomb Raider, Rayman e Tekken. Esses são apenas alguns dos títulos que chegaram no Playstation nesse período, e todos eles venderam na casa de milhões de unidades. A essa altura, o videogame da Sony já era ultra popular. Mas 1996 também foi o ano da arquirrival Nintendo mostrar o seu próximo console, o Nintendo 64. Que chegou chegando com Super Mario 64, um jogo espetacular que ajudou a definir o gênero de games de plataforma em 3D. Por causa do Super Mario 64, as pessoas faziam fila para comprar o Nintendo 64, e o novo console da Nintendo começou vendendo muito. No seu primeiro ano, o Nintendo 64 conseguiu vender mais de 5 milhões de unidades. Por um momento, parecia que a Nintendo estava na briga, e que a luta seria muito disputada. Mas a realidade dizia outra coisa. Enquanto o Nintendo 64 estava na casa dos 5 milhões de unidades vendidas, o Playstation, que já estava no seu terceiro ano de vida, ultrapassava a marca dos 50 milhões de unidades. Na real, não tinha briga, e nem a Nintendo, e nem qualquer outra tinha a chance de tirar a liderança do console da Sony. Pela popularidade, e pela imensa biblioteca de jogos, ficou claro para todo mundo, que a Sony sabia muito bem o que estava fazendo, de 97 em diante, o Playstation reinou sozinho, sem sofrer qualquer ameaça da Sega ou da Nintendo. Ken Kutaragi conseguiu transformar a Sony, na nova rainha dos videogames, não só naquela geração, mas também nas gerações seguintes. O Playstation redefiniu o mercado de videogame de todas as formas. Foi o videogame que trouxe as experiências cada vez mais cinematográficas para dentro dos jogos. Foi o console que conseguiu apagar a ideia de que videogame era brinquedo para crianças, e transformou uma geração de adultos em consumidores de games. O primeiro Playstation criou um legado sem data para terminar, e a história dele é tão grande que pode render muitos vídeos, mas por enquanto, me conta como é que você conheceu o Playstation? Você teve um? Você foi surpreendido com o sucesso dele? Quais são os jogos do Playstation que marcaram sua vida e são inesquecíveis? Me conta aí nos comentários. Quero dar as boas-vindas ao Mario Sapucaia Neto, que é o mais novo membro do canal, e ao Nadson Souza, que renovou e está com a gente por 8 meses. Muito obrigado pela força que vocês dão, ajuda demais. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se por acaso você tem um amigo que gosta desse assunto, compartilhe o vídeo com ele, porque assim você ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Valeu pela presença, e jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz! Paz! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.